Hoje é dia 21 de novembro, festa do meu aniversário, e com certeza vai ser o aniversário mais estranho que eu já vou passar em todos os meus 32 anos, que eu não vou fazer nada pela primeira vez, sabe? Não vou fazer nenhuma festinha, enfim, por motivos óbvios, e eu quero ver como é que eu vou me sair, sabe? Porque eu confesso que eu, nesses momentos, eu sou muito dependente de... Não vou se lembrar a palavra agora, mas é de situações em que pessoas estejam do meu lado pra comemorar essa data, enfim. Inclusive, não só o meu aniversário vai ser estranho esse ano, né? O Natal também vai ser bem estranho, porque normalmente a gente passa... Minha família passa o Natal junto, né? Há anos já, já nem me lembro quando que isso não aconteceu, e conversando com meus pais, enfim, a gente decidiu... Eles decidiram, na verdade, porque a decisão é deles, eles que têm mais idade e, querendo ou não, são de... É o mestre tentando entrar debaixo das minhas pernas. Vocês estão vendo ele ali? Ele fica me empurrando! Querendo ou não, eles que têm situação de risco, porque meu pai e minha mãe são fumantes há anos, então, provavelmente, se eles ficassem doentes, seria bem complicado. Então, eles estão zelando muito pela saúde deles, assim, né? Então, por isso que eu acho que é uma decisão que tem que ser deles, né? Ai, mas confesso que eu fico com uma coisinha, assim, eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa só eu e meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é bem chato, assim, não ter nossos pais ali, que sempre tiveram presentes. A gente tá tendo Inception aqui, né? Com vocês ali e aqui. É isso, acabei de tomar banho, eu vou tentar arrumar meu cabelo, pra estar um pouco apresentável na live que vai acontecer hoje, né? Quando vocês tiverem ver esse vídeo, já aconteceu. Eu e a Tami, como a gente faz uma festinha todo ano, e esse ano a gente não vai poder fazer também, pelos meus motivos que eu falei antes, a gente resolveu, dei ideia, na verdade, pra Tami da gente fazer uma live juntas. E daí ela já agregou a live que ela queria fazer pra abrir os presentes que ela tá ganhando dos apoiadores do Catarse dela. Enfim, acho que vai ser bem legal, vai ser bem divertido, a gente vai conversar bastante. Eu também tenho umas coisinhas pra abrir, mostrar pra vocês depois. Então, eu acho que esses pequenos momentinhos, assim, vão fazer esse aniversário diferente, mas especial, do mesmo jeito. Esses aqui são meus presentinhos que eu vou abrir na live hoje. São três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E tenho mais três lá na portaria, que eu vou abrir, que eu vou lá pegar daqui a pouco, para se unir a eles. Eu vou abrir, que eu vou abrir, que eu vou abrir. Eu vou abrir, que eu vou abrir, que eu vou abrir, que eu vou abrir. Eu vou abrir, que eu vou abrir, que eu vou abrir, que eu vou abrir. Gente, eu que peguei. Eu cheguei pra ler agora, Príncipe Drácula. E tá, abri aqui e tal, e percebi que eu já comecei esse livro em algum momento. Eu estou no capítulo dois. Mas, como eu não conheço, quer dizer, eu não conheço não, eu não me lembro. Olha, eu fiz até uma marcação, gente. Olha, começou com tudo essa leitura. Mas, como eu não me lembro, eu vou dar uma relidinha no primeiro capítulo de novo. Mas eu achei curioso, porque eu nem me lembrava. Gente, tudo isso aqui, ó, é livro do Book Hall de novembro. Eu acabei de gravar, já me vi livre disso, para eu poder organizar, começar a organizar essa bagunça. E já colocar alguns livros, esses aqui, a maioria é que eu ganhei de aniversário. Então, são livros que eu já mostrei ele na live que eu fiz com a Tami. Não sei se vocês vão se lembrar, mas nós fizemos uma live mostrando. E, em breve, eu vou estar arrumando a minha estante, ó. Eu tô aqui na frente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês veem que ela tem um desnível aqui, ó. Essa aqui é a que mais mostra isso, tá? As outras até que não. Isso sempre me incomodou quando eu trouxe essa estante pra cá. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um haul na minha estante. Eu vou tirar alguns livros que eu não quero mais ter na estante. E vou aproveitar e vou desmembrar essas duas estantes pra fazer um... E ela, porque ela, uma parte dela aqui, ó, tem um... Ela é fixa na parede, então eu teria que subir esse furo, esse parafuso. E lá embaixo, no pé, eu teria que botar um calço, né? Pra arrumar esse retorto aqui que sempre me incomodou. Então, eu fazendo isso, ela vai ficar perfeita do jeito que eu sempre quis. Esse book haul também vai ficar enorme, tá, gente? Porque, como eu disse, eu ganhei muita coisa de aniversário. Então, foi um mês bem atípico, assim. Isso que eu não mostrei os livros que chegaram na primeira quinzena ali de novembro, né? Que foi aqueles livros que eu mostrei no meu vlog anterior. Que são aqueles livros da Darkside, os infantis e uns do selo Dark Love. Então, isso ficou de fora do meu book haul porque eu já tinha feito antes. Então, imagina se eu tivesse colocado, ia dar um negócio mais de 40 minutos. Mas, enfim, então, eu contei pra vocês já o que eu pretendo fazer na minha estante. Eu quero ver se eu faço isso essa semana. Não sei se vai aparecer nesse vlog pra vocês, mas, de repente, no próximo, eu já mostro como é que vai ficar. E depois do meu aniversário, gente, eu entrei num limbo, assim, sabe? Eu fiquei uns tempos mais quietinha, assim. Não entrando tanto nas minhas redes sociais. Não postando quase nada. O máximo que eu entrava era pra falar com as meninas e olhar bem rapidinho no Instagram. Mas só o que tava acontecendo mesmo. De lá pra cá aconteceram algumas tretas aí na internet envolvendo uma editora. Colocaram culpa nos influenciadores. Uma coisa que me deixou extremamente chateada porque... Quando envolve pessoas próximas, né? Pessoas que a gente conhece, admira e sabe o tempo que elas têm em relação ao trabalho delas. Isso acaba nos atingindo também, né? Porque a gente sabe todo o esforço, empenho, dedicação que essas pessoas têm pra ter o seu trabalho questionado. Pra ter o seu caráter questionado. Gente, é um absurdo, assim, que eu nem vou me aprofundar muito. Mas, enfim, resolvi comentar com vocês porque foi uma coisa que aconteceu nos últimos dias. Por conta de tudo isso, né? De eu ter entrado num modo mais slow nos últimos dias, eu não li tanto, tá? Eu finalizei as minhas leituras, depois eu vou comentar pra vocês sobre o que eu achei de Legião e Noiva Fantasma. Eu consegui concluir essas leituras. E terminei o vlog passado falando que eu também tinha concluído a capa, né? Que é aquela graphic novel do Joe Hill. Eu vou comentar agora com vocês. É esse aqui, então, né? O quadrinho. Ela tem essa capa. Essa jacket ou luva, tá? E essa é a capa, então, de A Capa. Aqui, na verdade, dentro dessa edição, a gente vai ter dois contos, né? Duas histórias. O primeiro é A Capa. Depois, o segundo é A Capa 1969, tá? Essa seria a capa dele. O que acontece? Em A Capa, a gente vai conhecer ali dois irmãos, tá? Já crianças ainda. Que estão brincando ali e eles têm uma brincadeira interna em que eles dois são super-heróis, tá? Eu não vou me lembrar agora o nome dos personagens. Deixa eu ver aqui. É o Nick. Eu era o Raio Rubro. O Nick era o Risco. O Nick é o irmão, então. Que o nome do herói dele era o Risco. E o protagonista, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele era o Raio Rubro, tá? Raio Rubro. Por quê? Ele ganhou uma capa, então, da mãe. E a mãe costurou, então, esse raio na capa por causa disso do nome, tá? Começa a história deles brincando ali numa tarde, numa árvore. E ele, na cabeça dele, ele acredita que ele pode voar. E ele vai se jogar dessa árvore e ele se lesiona bastante. Ele fica bem machucado, tá? Ele passa a ter um sentimento muito forte por essa capa. Então, passa a ser ali meio que... Lembra quando a gente é criança, a gente tem um lencinho, né? Que sempre a gente vai dormir e a mãe coloca com esse lencinho. E muita gente vai crescendo, então, com essa mania. Eu, por exemplo, tinha um travesseiro, né? Que eu usei durante muitos anos, tá? Eu não vou mentir. Tem gente que tem um lencinho, enfim. Se chama... Aqui no quadrinho, ele comenta que a capa era a naninha dele, tá? E o que acontece? Então, durante a história, vai acontecer esse acidente. Depois de alguns anos, o pai dele, que estava numa guerra, vai acabar falecendo, né? E a mãe, se eu não me engano, ela vai receber ali, uma das únicas coisas que sobra ali das peças pessoais do marido, um emblema, então, do exército, alguma coisa assim. E ela também vai bordar esse emblema na capa do filho, tá? A partir da gente vai acompanhando, então, o crescimento desses dois irmãos, tá? E aqui a gente tem um contraste bem grande entre eles, tá? Esse menino que se acidentou, ele tem um rumo menos, assim... Ele não corre tanto atrás das coisas, ele é mais relaxado, né? Enquanto o outro irmão, ele é mais promissor, ele estuda, conseguiu vaga numa faculdade super renomada. Então, na cabeça do outro, o Nick acaba sendo o preferido, né? O que tem todas as coisas a seu espécie. Isso vai moldando muito do caráter desse personagem, sabe? Porque mesmo quando ele está casado, já ele acha, coloca na cabeça, um ciúme doentio de que a mulher e o irmão, eles têm um caso, sabe? Uma coisa bem nada a ver. É importante dizer que essa gráfica nova, ela é bem violenta, tá, gente? Eu vou mostrar aqui a cena ali do acidente dele quando criança, tá? Ó. Então, ela é bem gráfica e não só com as imagens. Tem muito palavrão aqui, ditas até pelas crianças. Então, é uma coisa bem mais pesada, forte. É um quadrinho adulto mesmo, tá? Eu não vou me aprofundar muito mais na história pra não tragar surpresas de vocês, mas, de alguma forma, depois de adulto, esse personagem vai ter contato novamente com a capa dele, com essa capa, né? Com esse pedaço de tecido. E algumas coisas bem bizarras vão começar a acontecer. E, aparentemente, ele está sendo influenciado por essa capa, tá? É só até aí que eu vou, tá? Mas o que eu achei? Eu gostei bastante. Super violenta também. Fiquei bastante impressionada. Gostei muito dessa primeira história. E depois a gente vai pra segunda história, tá? Aqui a gente vai acompanhar, então, o pai desse... Dessa família, né? E eu não vou dizer nada sobre a história porque seria meio que estragar um pouco sobre o desfecho da outra. Porque essa segunda história é meio que um prequel, né? Então, a gente acaba... As duas histórias acabam sendo interligadas. Mas, sinceramente, eu fiquei me questionando se, sinceramente, precisava ter essa explicação, sabe? Enfim. Mas, assim, como um todo, eu gostei bastante. Eu acho que o Joe Hill, ele tem me surpreendido bastante com as histórias dele em quadrinhos. Eu já comentei com vocês que eu gosto muito de Lock and Key, né? Que eu também estou acompanhando. Esse aqui é o volume 1, né? Então, eu acredito que agora a gente vai ter outra graphic novel que eles vão ilustrar um outro conto dele. Ou outros dois contos. Eu não sei como é que vai funcionar essa coleção, tá? Mas é uma coleção. Gente, o que é que vai acontecer agora, tá? Eu estou... Não sei se vai dar pra ver. Eu tô tirando todos os livros da minha estante. Porque eu vou arrumar ela, como eu comentei com vocês. E enquanto eu faço isso, eu vou estar escutando um livro, tá? Mas vim trazer, antes disso, o feedback das minhas últimas leituras. Eu pretendo fazer mais algumas leituras ainda hoje. Mas depois eu mostro pra vocês, conforme esse vlog for se desenrolando, certo? Vou falar um pouquinho, então, sobre o Príncipe Drácula. Esse livro, gente, ele começa de um jeito bem interessante, tá? A gente tem aqui a Audrey e o Thomas. Depois dos acontecimentos do primeiro livro. Inclusive, aqui, ó. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Ó, esse aqui é o primeiro livro, então. Que vai ser a envolvimento da Audrey e da família dela com os casos do Jack, o estripador. Eu não vou comentar muito sobre o que acontece aqui, pra evitar spoilers. Mas aqui a gente vai ter uma Audrey bastante fragilizada. A gente vai perceber isso logo nas primeiras páginas, por esses acontecimentos do primeiro livro, tá? Então, aqui a gente tem, então, a Audrey e o Thomas. Eles receberam uma carta de recomendação, então, pelo tio da Audrey, que é super conhecido ali no meio da medicina forense, né? E eles estão indo, então, pra Romênia, pra uma escola muito conhecida. Eu não vou me lembrar o nome da escola, mas a escola é nesse castelo aqui, muito conhecido, ó. É o Castelo de Brã, na Transilvânia, Romênia. Então, o que é legal aqui dessas histórias é que a autora, ela mistura ficção com fatos históricos. Então, eu gosto muito disso. Eu já li, eu tô aqui num terço do livro. E tem muita coisa pra acontecer. E o que aconteceu? A Audrey e o Thomas, eles estão indo até essa escola. A gente começa ali com eles dentro dos preços do Oriente. Então, é bem legal também essa parte. Porém, acontece um assassinato ali dentro do trem, gente. Então, ali já começa, a gente já começa com uma ação. E a Audrey já começa a perceber umas coisas bem estranhas ali com esse assassinato. O Thomas vai compartilhar com ela também algumas histórias, porque ele tem descendência romênia sobre estrigóis. Isso me lembrou muito a cidade, não é a Academia dos Vampiros, que tem os estrigóis, né? Ele vai contar uma lenda ali, né? Que existe na Romênia, o que são essas criaturas, enfim. Enfim, tem toda essa questão de que assassinatos estão acontecendo. E que acreditam, né? Então, que Drácula, então, está voltando. Vai ser muito mencionado aqui. Eu acredito que esse castelo onde eles estão indo, né? Essa escola, pertenceu a Vlad e ao Empalador. Então, tudo, tudo, tudo ambientado com Drácula e todos os mitos que envolvem o Drácula, tá? Então, eu estou gostando bastante. Ontem de noite, antes de dormir, eu também li, então, Separados, que era uma das últimas graphic novels dessa última remessa que a Darkseid lançou, que faltava eu ler. Eu não sei se nesse quadrinho está todas as histórias, né, dessa série. Eu acredito que sim. Esse aqui é o volume único, onde eles trazem todas, né, os capítulos. Inclusive, aqui no final, deixa eu ver se aparece. Tem todas as capas, ó. Tá? Então, essa aqui é a capa da edição finalizada, mas eu acredito que a gente tem todos esses capítulos aqui. Se tiver outra edição, com certeza eu vou estar correndo pra ler, tá? Porque eu gostei muito, muito, muito dessa história. É a forma como a gente tem um ciclo ali, que a gente vê o começo, e como o fim, ele se liga com o começo da HQ. Então, achei incrível. E eu fiquei bem feliz que, dessa última leva de HQs, eu gostei de todos, tá? Da Darkseid. Uns um pouco mais, outros menos. Outros ali, por não serem volumes únicos, a gente entende que a gente precisa ler mais dos outros pra entender, como no caso de Death Disco, que eu falei no último vlog, e também de Condado Maldito. Apesar de Condado Maldito, é muito interessante, já no primeiro volume. Mas assim, esse aqui como volume único, muito bom, recomendo bastante. Eu acho que eu gostei mais desse do que Witches, que é um outro trabalho do Scott Snyder. Ele é um dos roteiristas desse quadrinho. O outro é o Scott Tuft. E quem ilustra, então, é o Atila Futaki, tá? Não conhecia nenhum outro trabalho dele. É bem peculiar a arte dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é extremamente bem expressiva. Mas aqui a gente vai ter várias expressões diferentes, ó, do personagem. Tem umas bem engraçadas, até que eu acho que não... Até nem convém muito com a cena, a situação. Mas eu já vi isso em outro tipo de ilustração de um outro artista. Eu só não vou me lembrar aqui de qual. Por exemplo, assim, ó, a gente vê os personagens desenvolvendo uma expressão e não como ela já tá concluída. Não sei se dá pra entender. Mas sim, gente, gostei bastante mesmo. Super recomendo. E agora, o que eu pretendo fazer, então? Eu vou... Como eu falei, eu vou continuar aqui fazendo o... Mexendo na minha estante, eu quero arrumar ela. E mais tarde da noite, então, eu vou ler outras coisas que são mais rapidinhas, que são aqueles livros infantis. Ou uma outra HQ também que eu recebi da Darkseid, que ela é mais breve. Aparentemente, eu resolvi o meu problema, tá? Aqui dava pra ver bem mais. Parece que ainda tá um pouco torto, mas mesmo se tiver, tá bem menos do que tava antes, tá? Eu tive que fazer um outro furo na parede, porque como ela subiu, aquele furo não deu pra ser usado. E de calço, eu coloquei... Isso aqui, ó. É um papelão mais duro, né? Um papelão normal. Todos esses pra cá estão com calço, com exceção lá do último, né? Então aqui, nesse meu chão, ele tem, aparentemente, um desnível bem grande. Ó, porque aqui, ali já não tem. Um papelão normal. E eu acabei de finalizar algumas leituras E uma, gente Me deixou bem na média, assim Me deixou numa ressaca Que foi, então, Mamãe está com câncer, tá? Esse quadrinho aqui, gente Ele foi publicado em 2005, tá? Já faz bastante tempo E é uma autobiografia Mas o ilustrador ali não é o protagonista Não sei se dá pra entender Porque a protagonista é a mãe dele, no caso Que descobre que tem um câncer ali Bem diferente, que até eu nem sabia que existia Que devido aos anos e anos que ela teve como fumante Ela desenvolveu um câncer no pulmão Que acabou indo pro cérebro, tá? Isso explica bem direitinho aqui na HQ Então a gente vai acompanhando a realidade dessa família Como todos ali reagiram a essa notícia Como cada um contribuiu É uma família ali com três irmãos Então a gente tem um ilustrador Que é o O'Brien Fies, né? E tem duas irmãs Que é a irmã enfermeira e a irmã caçula, tá? Então a irmã enfermeira Ela dá pra ver que ela é uma irmã super mais centrada Sabe muito bem como reagir O que fazer Quais os contatos que ela precisa fazer Pra a mãe ter um bom atendimento E a irmã caçula ali tá fazendo o papel mais De estar presente com a mãe nesse momento tão difícil E gente, é muito, muito, muito bom É muito sensível, muito emocionante, sabe? A gente vai vendo como o câncer, né? Ele é super destrutivo Não só pra pessoa que tá passando por isso Que no caso aqui a mãe dele passa por um processo ali De não entender muito bem a seriedade do que tá acontecendo Ela tá no estágio 4 do câncer Foi quando ela descobriu Então é super sério Ela não entende muito bem quais as chances dela Ou talvez ela faça isso de propósito, tá? Esse também, ele comenta aqui Que talvez ela esteja pro bem dela mesmo Se negando a saber Ai, gente, mas eu não sei nem o que dizer pra vocês Eu não queria dar spoiler Mas é uma história muito emocionante, tá? É uma lição mesmo Pra quem nunca teve alguém próximo da família Que passou por isso Mas aqui retrata muito a realidade Como isso influencia também as pessoas à volta, né? Tem uma frase muito interessante Uma passagem, na verdade, em A Culpa das Estrelas Provavelmente você já deve ter lido Que a Hazel Não vou lembrar o nome agora da protagonista Mas ela fala que ela é uma bomba relógio, né? Em qualquer momento ela vai explodir E quando ela explodir Não é só ela que vai despedaçar no processo Ela também vai atingir todas as pessoas ao seu redor E é basicamente isso que o câncer meio que causa, né? Tem umas partes aqui, gente, que me emocionaram bastante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês A parte aqui que eles dão um cachorrinho pra ela, tá? E ela dá o nome pra ele de herói Porque ele vai salvar a vida dela Ai, gente, é muito lindo, sério Eu... Agora eu já tô melhor Mas eu tava em lágrimas, sabe? E tem uma parte aqui também Que eles falam sobre a morte, né? Aqui como... A gente sabe que todo mundo vai morrer Mas a gente pode dificultar um pouco a vida da morte, sabe? Eu achei isso bem bonito Então eu recomendo bastante, bastante essa leitura E eu quero ver se eu faço uma resenha dele no canal Então eu vou falar muito sobre ele, tá? Depois eu finalizei dois livrinhos infantis, tá? Eu não vou comentar muito sobre eles Porque eu vou fazer um vídeo só pra eles Então eu li O Balde Vazio e Nós e os ETs Então aguarde um vídeo E li também, por último, Ela e o Monstro, tá? Você sabe que eu amo Frankenstein Então eu meio que guardei esse livrinho aqui Pra fazer como minha última leitura do mês E, gente, é muito bonito, tá? Assim, a gente vai ver ali de uma forma muito breve, tá? A história da Mary Shelley E de como ela acabou criando o Frankenstein O que acontece? Aqui no final, no pós-fácil A autora, que é a Linda Bailey, né? Não é ilustradora, ela só fez o roteiro Ela vai mencionar que essa questão, né? De que foi realmente a Mary Shelley que escreveu Frankenstein Sempre foi muito questionada, né? Ao longo dos anos Ela sempre foi muito duvidada, né? A Mary Shelley sempre teve que provar e provar Que ela que escreveu, né? Achavam que quem escreveu o Frankenstein Foi o Percy Shelley Que era o marido dela, tá? Então, 13 anos depois da publicação de Frankenstein Ela publicou um texto, né? E esse texto que a autora utilizou Pra ilustrar, pra escrever Essa história que é mais ali direcionada Com o público infantil Mas que acaba funcionando com os adultos também, tá? Tanto que esse quadrinho Seu pela Dark Love, tá? Mas aqui no pós-fácil Ela menciona que seria um livro infantil E nesse texto A Mary Shelley escreveu, né? Dizendo como é que surgiu essa ideia e tal Mas com as pesquisas da autora Se questiona também a veracidade desse texto Porque a Mary Shelley deixa de mencionar Muitas coisas que sabe que aconteceu Como, por exemplo, ela fugiu, então Da casa dela, né? Ali com seus 18 anos Ela fugiu com o Percy Shelley, tá? Que a princípio O Percy, ele tinha uma esposa Enfim, a gente tem toda uma questão Sobre também o relacionamento dos dois Mas isso não vem ao caso no momento Mas ela fugiu com a meia-irmã E ela não menciona nunca Essa meia-irmã no texto dela Então não se sabe se ela achava Meio irrelevante comentar sobre a irmã Pode ser que a irmã não tenha autorizado Contar que ela estava presente, né? Mas também diz que ela tinha aqui Um relacionamento meio conturbado também Com a irmã, tá? Então isso fica meio assim que no ar Enfim, de qualquer maneira Isso conta como que uma garota De apenas 18 anos escreveu Frankenstein Uma história que 200 anos depois Continuaria relevante Continuaria como um dos pioneiros Do gênero terror E também o pioneiro do gênero Da ficção científica Criou um novo gênero A partir disso E outra coisa muito interessante, né? Porque, enfim Aqui conta, né? Que a ideia de Frankenstein Surgiu num jantar ali Onde tinham alguns amigos Dentre eles a Mary Shelley A meia-irmã, Percy O Lorde Biron, né? E um médico do Lorde Biron Então eles meio que se desafiaram A escrever uma história O Lorde Biron e o Percy Meio que começaram a escrever Mas não sintetizaram E pararam de escrever O médico escreveu essa história E a Mary Shelley também Mas não ali no momento Ela demorou nove meses Para escrever a história dela E no finalzinho aqui Uma história que eu não me lembrava Ou eu não sabia Esse médico Que ele se chama Polidoro Deixa eu ver aqui Polidore Ele, junto com a Mary Shelley Ele foi o único que publicou Então essa história E a história dele se chama O Vampiro Então olha que legal Nesse jantar Onde todos estavam ali criando Não só foi criado O Frankenstein Como também Foi criada a história Que provavelmente Inspirou o Bram Stoker A escrever Drácula Então, gente As duas histórias Mais conhecidas De terror do mundo Foram criadas Numa mesma noite Isso é muito, muito, muito Incrível, tá, gente? Eu sou super suspeita Para falar de Frankenstein, né? Porque é o meu clássico preferido Quando eu li Eu pensei que eu não ia dar nada Para esse livro Mas ele me atingiu De uma forma absurda E não só como Uma história de terror Isso não é o que me atrai Dentro da história Mas é sim Todos os questionamentos Sobre a natureza humana É isso que me deixa Sabe? Dentro desse livro As questões que ela aborda Sabe? Sobre o ser humano O que é realmente um monstro Gente, incrível Sério Vou pagar pau sempre Para Frankenstein, tá? Mas estejam preparados Estamos aqui, então Para finalizar esse vlog Do Lendo a Caveira Esse vlog, né? Que eu dividi em dois vídeos O vídeo anterior Também é a primeira parte Desse vlog Antes de falar sobre os livros Que eu vou comentar Para finalizar esse vlog Eu vou mostrar para vocês Um pacotinho que chegou Hoje de presente Já de Natal, gente Sério Hoje é dia 1º de dezembro E me chegou esse pacote E eu fiquei mega feliz Óbvio, né? Recebi do Jorge Então mais uma vez Jorge, muito obrigado Pelo presente Esse aqui está caindo Mas ele me mandou Um kit de estilete Só porque eu estava Com uma lâmina De estilete Na live Que eu fiz com a Tami Abrindo os presentes Então ele mandou esse kit É o mesmo kit Que ele mandou para ela Porque ela abria Os presentes com a faquinha Então agora A gente tem O mesmo kit De estilete Gente Tem uns estiletes Que eu nem conheço Mas eu peguei Esse aqui para usar Porque eu achei Um charme E é bem pequenininho Então estou usando Este aqui E esse aqui Conforme for Eu vou usando Então está aqui O pacotinho do Jorge Ele me mandou assim Feliz Natal Joy Que o próximo ano Me traga muitas felicidades E que as pessoas Reconheçam o excelente trabalho Que faz no canal Muito obrigada Eu realmente Quero que o estente Ele cresça Sabe Eu estou muito feliz Já pelos resultados Que eu estou vendo Mas eu espero Que em 2021 Por todas as coisas Que eu estou pensando Em trazer para o canal Isso realmente aconteça Então muito Muito obrigada Pelo carinho Por sempre estar presente Enfim Vamos ver Ai Olha o cedido Gente Ontem eu estava pensando Nesse livro Gente Ontem eu estava pensando Eu litei A minha estande Vocês devem ter visto E eu estava vendo Que eu queria trocar As minhas lições antigas Inclusive ela está aqui Não sei se vocês vão ver E eu tenho A versão anterior Só que eu queria trocar Por essas novas Olha que lindo que é Essas artes novas Que a Alec está fazendo São incríveis Eu gosto muito Jorge Muito obrigada E agora sim Então podemos comentar Sobre as minhas leituras De novembro Lembro que estava tendo Então uma leitura coletiva De legião Assim que virou O dia da discussão Que foi dia 20 No outro dia Eu já toquei Legião Para finalizar ele E concluir Gostei bastante De forma geral Do livro Ele tem uma pegada Como eu disse para vocês Do vlog anterior Bem diferente Ele pende um pouco mais Para um thriller policial Mas no final Tem sim Um elemento sobrenatural Então se vocês Esperam só o sobrenatural Como mais ou menos Acontece o exorcista Não vão com tanta Sede ao pote Vocês vão se decepcionar E eu acredito Que seja por isso Também que muita gente Não gosta de legião Porque vai esperando Ali um exorcista Mais ou menos E não é o que acontece Essa história Acontece 12 anos Depois do exorcista É o mesmo período Em que o autor Demorou para escrever Legião E sim Depois que ele escreveu O exorcista E vai ter sim Aqui um elo Uma ligação Que vai unir Os dois livros Não vou dizer o que é Uma coisa Que eu posso comentar Aqui e adiantar É que no finalzinho Do livro O autor Ele vai fazer Um paralelo Aqui Com uma obra Que é Os irmãos Karamazov E aqui ele vai Comentar sobre Uma Sobre o conceito De legião O que seria Legião Tem toda essa questão Daquela frase bíblica Que inclusive é o blurb Aqui no início E também é o blurb De exorcista Se eu não me engano Tá Mas é essa aqui Então Jesus lhe perguntou Qual é o seu nome? Meu nome é Legião Respondeu ele Porque somos muitos Isso aqui é uma citação Então de Marcos 5,9 No final gente Ele fala uma explicação Sobre Legião Que simplesmente Explodiu a minha cabeça Então eu gostei Bastante Outro livro Que eu concluí Então foi Noiva Fantasma Também estava Livre Estava bem no comecinho No último vlog Né Eu fiquei bem feliz De ter conhecido esse livro Porque como eu disse Eu aprendi bastante Sobre algumas questões Não é exatamente Só a cultura chinesa Mas vai ter outros elementos Aqui de diversas culturas Inclusive a autora Vai comentar aqui No pós-fácil Tá Ela também tomou Diversas liberdades Aqui pra criar A própria história de ficção Dela Então tem muitos elementos Do budismo Da Tailândia Da China Enfim Ela criou ali O conceito dela De vida pós-morte Então achei bem interessante Que desde o início Eu achava que a Lilã Que a protagonista Ela ia ficar com uma pessoa E no fim Ela não ficou Sabe Eu fiquei muito surpresa De como o romance Ele vai surgindo Aqui de uma forma Que tu nem percebe E quando vê É o que é E os outros personagens Que estavam ali Estão um pouco mais Para atrapalhar Eu gostei bastante Disso também E não posso falar Muito mais Sobre isso Também é um spoiler Mas eu também gostaria De falar mais profundamente Eu gostei bastante Da leitura Achei bem bonitinho Bem delicadinho Enfim Acabou aquecendo Um pouquinho Meu coração Sabe E li uma coisa Diferente Assim do que eu estou Acostumada O que aconteceu Gente Eu não consegui Então finalizar Toda a minha TBR Que eu mencionei Para vocês No começo do mês Eu vou deixar aqui O link Para vocês se lembrarem Mas eu acabei Incluindo outras leituras No meio de tudo isso Então meio que Acabei fazendo Um equilíbrio Aí Não cheguei Nem a tocar Em Psicopata Americano Que era um dos meus Planos de ler Não consegui A ideia era Terminar também O Príncipe Drácula Não consegui finalizar Mas eu vou seguir lendo E devo finalizar Nessa primeira semana De dezembro Eu estou aqui Quase em 50% Eu estou na página 105 É o tipo de livro Que é bem o meu tipinho Como diz a Letícia Então eu vou concluir Ele ainda Não devo concluir Em novembro Mas eu vou concluir Em breve Mas o que eu fiz Então Que não deu tempo Agora em dezembro Tem o Vórtice Fantástico E o livro do mês Que foi uma escolha Minha até Só que é uma escolha Que eu fiz lá em maio Só que enfim Por conta da pandemia Esse lançamento Teve que ser adiantado Agora finalmente A gente vai ler Amigo Imaginário Então eu assim Despretenciosamente Enquanto eu arrumava A minha estante Comecei a ler O Amigo Imaginário E o que aconteceu? Eu já estou na página 287 Então eu já li um pouquinho Um bocado dele Então para justificar A minha falta de leitura De livro Da Dark Side Eu estava lendo Amigo Imaginário Também Que está tudo bem Está tudo válido Eu quero ver se Eu termino ele ainda Nessa primeira semana Porque os capítulos São super curtinhos Enfim Ele flui muito bem Sabe? Essa leitura O que estava me preocupando Porque nesse mês De dezembro Eu quero terminar Dois Calamaços Esse Que tem 750 páginas E eu quero Ler também Cidade da Lula Crescente Que também é da Record E também é outro Calamaços Deve ter mais É um pouquinho maior Se eu não me engano Então Eu eliminando esse Já na primeira semana De dezembro Eu já estou assim Super feliz E empolgada Para começar O próximo Espero que vocês tenham gostado Eu não consegui gravar Muitas coisas diferentes A não ser eu falando Durante esse mês Esses últimos 10 dias Foram super estranhos Para mim Mas até que eu consegui Finalizar algumas coisas Espero que vocês tenham gostado Quero ver se eu continuo Com os vlogs Então De repente De 15 em 15 dias E é isso Eu vou falar mais Sobre esses livros Mais profundamente Nas minhas leituras do mês Então aguardem Os próximos vídeos aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê Então no próximo vídeo Tchau